E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na Hard em Joinville, Santa Catarina, que é uma empresa que atua no mercado de selantes, impermeabilizantes, parafusos, chumbadores químicos e mecânicos e rejuntes. Por exemplo, a gente tem aqui um selante MS para fachadas e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês tudo que a Hard faz com relação a testes lá na Universidade Hard, que é onde eles testam todos os produtos que vão para o mercado e chegam até você. Me segue, vamos comigo que eu vou te mostrar tudo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente tá aqui agora na Universidade de Hard, a gente tá aqui com o Paulinho da Planville, com o Diego da Hard. A gente vai falar para vocês hoje, isso aqui é um selante, e o que é feito para testar os produtos que vão chegar até você no mercado. Afinal, tudo que vai chegar até você precisa ser testado e validado com testes extremamente exigentes para que possa ter um produto de qualidade que realmente atinja os níveis de vida útil solicitados pelas nossas normas, seja lá 15575, que fala de vida útil, garantia, por aí vai, a própria norma de fachadas, a 13755, enfim, e todos os lugares que a gente tenha os selantes envolvidos. E Paulinho, olha só, por que você acha que é importante testar os materiais antes de ir para campo? Um dos maiores dilemas das fachadas brasileiras é a durabilidade e como os selantes se comportam. Quem já viu na sua fachada selantes assim? Então a minha amizade e relacionamento com a Hard nasceu desse desafio de parar com apenas um algo genérico, bom ou ruim, mas sim desempenho. A melhor garantia é durar, né Diego? Exatamente, para isso que a gente faz aqui na Hard, a gente tem várias câmaras de intemperismo acelerado, uma delas é a câmera de UVB, que é essa que está aqui atrás de vocês, a gente trabalha com ela justamente para fazer o comparativo entre os nossos produtos, inclusive produtos das marcas de mercado, e a gente usa a norma STM-C1257, que é a norma de intemperismo acelerado, para selantes, ela é específica de selantes, então a gente faz os corpos de provas aqui, ela é uma câmera que é bem bacana, porque ela trabalha, na verdade, um ciclo de mil horas, que é como a gente avalia a câmera, cada mil horas é mais ou menos como se fosse dois anos na vida real, isso são estudos feitos por fabricantes de tintas, todo mundo que trabalha com isso sempre faz um ensaio comparativo dentro da câmera e bota em campo, no teste de campo. Eu já trabalhei com ensaios acelerados e é muito difícil a gente chegar na correlação de quantos ciclos dos ensaios acelerados equivalem ao real. Exato, até porque, por exemplo, num país continental como é o Brasil, isso é mais complexo ainda, porque você tem em zonas de extrema, um litoral muito grande, muito extenso, onde você tem não só os agentes de solares, mas você tem a parte da maresia, que resseca também. Você já vai para Brasília, que não tem umidade, é seco, tem selante, você precisa de cura úmida? Exatamente, você vai para Fortaleza, onde você tem os maiores níveis de salinidade do Brasil, mais próximo da linha do Equador, onde o nível de insolação é maior, então você chegar num número exato para cada região é muito complicado. Então, você chegou, depois de muito estudo, de muita gente, nesse equalizador de que 500 horas é um ano, mil horas são dois anos. E o que acontece durante essas mil horas? Na verdade, são 42 dias que o produto fica dentro da câmara, e nesse período ele tem ciclos que são de 20 horas de radiação UVB e 4 horas de condensação a 50 graus Celsius, justamente para simular o dia e a noite, e o orvalho, então ele condensa, e isso faz com que você tenha um choque térmico. Todos eles são montados em corpos de prova, que é um perfil de alumínio, justamente para exercitar, para a dilatação que o alumínio tem, exercitar essa fadiga no componente, e daí você avalia a aderência. Eu vou mostrar um pouquinho a câmara para vocês aqui. Então, essa aqui é a câmara de UVB, ela está funcionando agora. Vou mostrar para vocês só como ela tem 84 posições, então a gente consegue botar bastante amostra, ela tem duas bancadas, essa do lado esquerdo, uma do lado direito aqui, e aqui a gente vai pegar uma amostra para mostrar para vocês como ela está rodando, ela está já num ciclo de condensação, então elas são todas identificadas, obviamente a gente tem também as contraprovas, a gente chama de amostra branca, que é justamente para a gente fazer o comparativo. Aqui, se vocês querem olhar, por exemplo, essa daqui, esse produto aqui que é o MS Fachada, a gente dá uma vida útil média dele de 12 anos, que é de 8 a 15 anos, dependendo da localização geográfica que ele tem. Aqui é uma amostra que saiu com 8 mil horas da câmara, e aqui é a amostra branca dela, então você consegue ver a flexibilidade do produto que ficou fora, e depois a gente consegue ver também que ela mantém a flexibilidade e não tem craquelamento, ela começa a ter uma calcinação superficial, que é o que é aceitável. Isso é o mais legal da câmara, porque a norma te restringe a você olhar níveis de craquelamento, desde o nível 3, que é quando você, em teoria, já começa a ter risco de infiltração, onde você já perdeu desempenho, porque as fissuras já estão profundas, no nível 4, que é uma aglomeração, e daí o nível 5, que é o mais crítico aqui, na verdade, o seu celular já há muito tempo, a partir do nível 3, ele já não tem desempenho. E tem uma coisa que é importante falar também, né, Diego, que é a questão da sensibilidade da degradação dos materiais, que é o seguinte, você tem um material que é fantástico, excelente para uma utilização, só que se eu colocar ele numa utilização, que ele vai ser solicitado além daquilo que ele pode suportar, não vai adiantar nada, ou seja, aquele material, ele não é feito para aquela utilização, e esse também é um problema que a gente passa hoje, que é a falta de especificação de material, que é a pessoa pegar lá um selante, seja um silicone, enfim, incorreto para uma determinada utilização, e colocar ele em prova, e ele não vai, é que não vai durar mesmo, ele não tem teste que vai suportar, porque não está certo. Muito bem falado isso daí, porque isso aqui, por exemplo, é uma amostra, que é algo que a gente percebe, pode ver, o silicone, de uma forma geral, eles resistem muito ao UVB, muito, são os produtos, em termos de resistência ao UVB, naturalmente, os que mais resistem, mas aqui é um silicone A7, por exemplo, que ele teve uma perda de massa na casa de 40% a 50%, ele era reto aqui, e ele abalou, então imagina isso aqui numa fachada, numa junta de fachada, onde você tinha que ter uma espessura, ali de 10 milímetros, 15 milímetros de selante, para suportar a tensão, que ele exerce pela dilatação, ou movimentação da estrutura, e essa espessura cair para 5 milímetros, 3 milímetros, na verdade isso aqui, está diretamente relacionado também, ao comprometimento, na vida útil dele, da mudança do fator forma, então, quem projeta, projeta a junta com o fator forma, o produto está inadequado, ele não obedece o fator forma ao longo do tempo, quando você colocou ele lá, ele atendia o fator forma, com o passar do tempo, ele passa a não atender o fator forma. Isso ainda tocou em um outro ponto, que a gente ainda correlaciona a outra coisa, que eu vou até puxar a bola aqui para o Paulinho, que é o seguinte, hoje um dos maiores problemas que eu também vejo é, ok, o produto foi colocado correto, só que aí durante a execução, o procedimento executivo foi feito incorretamente, ou seja, não foi respeitado o fator de forma, ou até não tinha, por exemplo, projeto de fachada, e está aqui o Paulinho, que é um projetista de fachada, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. As juntas, elas foram sugeridas e propostas em norma desde 96, mas basicamente a gente percebe ela no mercado nos últimos 10 anos, e há uma grande falta de compreensão de como executá-las, porque ela na verdade é feita em loco. E até distância, as pessoas não têm às vezes a mensuração de quantos e quantos metros tem que ter uma junta. Qual o corte que eu faço no substrato, qual a proporção, qual o papel dos componentes, vai prime, vai prime, não vai prime, é primeless, um produto desse ou não, o Diego vai nos dizer. Esse aqui é. É, então, esse é um produto, é outro diferencial. Então, a adesividade, o desempenho, mas o que a gente está falando muito em questão de forma é a proporção entre a largura da junta e a profundidade, que ela é fundamental para o cisalhamento que vai acontecer nessa região. quando ela vai se estratificar, ficar com essa menor forma, então isso vai ser com certeza um comprometimento da aderência e comprometer a aderência é a infiltração. Aquilo que era a vedação passa a ser ponto de confinamento de umidade. Sim, passa a ser problema. E você comentou um outro ponto da aderência, né? E o que acontece? Que são coisas que a gente, eu costumo dizer assim, que aqui você consegue fazer vários diagnósticos, você consegue ver sintomas de uma doença. a doença é a perda do desempenho. Mas isso não acontece da noite para o dia. Então você vai vendo os sintomas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um corpo de prova onde ele teve uma falha adesiva na borda. Por que essa falha adesiva aconteceu? Porque isso daqui, que era um produto inicialmente para ter 40 short, hoje ele está com mais de 70. Então essa falta de mobilidade ele vai fadigar, vai falhar em algum momento. No caso aqui, nessa amostra, por ficar mais vício, foi na borda. E isso também é um ponto interessante que a norma nos indica de como fazer essa avaliação, né? O nível de craquelamento também. Então o nível de craquelamento ele vai desde a amostra branca que é zero, sem nada, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e nível 5. Que é quando já está completamente deteriorado. E ela indica que você tem que analisar sempre falhas de centro, falhas de borda e falhas adesivas. Então isso está em norma. E daí o ponto é, o que é aceitável nessa comparação? Você recebeu um laudo de UVB do teu fabricante, do teu fornecedor e ele está lá que deu, por exemplo, 5 mil horas. Mas 5 mil horas com o quê? Se você pegar e olhar a TTS 1657, que é a norma de especificação americana para avaliação de desempenho de selantes, ela diz que o nível aceitável máximo é até onde você tem o desempenho, que é não infiltrar. E isso acontece até nível 2. Então, eventualmente, você pega laudos até para você entender. Você solicita um laudo para o fornecedor, vem o laudo lá, os dois dão 5 mil horas, os dois dão 8 mil horas. Só vai te falar o nível. É, só qual nível? Porque eu posso dizer, eu posso falar que esse selante aqui, que hoje eu digo 8 mil horas com nível 2, eu posso me falar assim, ele dá 15 mil horas, mas com nível 5. Sim. Então, isso é legal também de entender como é que funciona o entendimento da interpretação desses laudos e da norma. Então, o legal também é que a gente consegue ver mudança de cor. Essa aqui é um MS cristal de mercado depois de um ciclo, mil horas. Ele ficou já totalmente âmbar, aqui era uma amostra branca, por incrível que pareça, se eu olhar a lateral dela aqui, você vai ver que ela era branca e ela ficou toda queimada, amarelada. Isso aqui é da formulação, por exemplo, isso aqui é um poliuretano com isocyanato, o isocyanato é quem causa o amarelamento. Então, a gente consegue pegar vários sintomas e aprender muito com uma ferramenta dessa que é uma câmera inicial acelerada. Então, é isso. Fechamos aqui, então, essa aula sobre selantes. Se você quer baixar um laudo desse sobre selantes para você ver como que isso funciona até depois pegar esses parâmetros e entender melhor e saber como você vai receber isso, vá lá nos stories que eu estou disponibilizando um laudo para vocês aqui da hard que o Diego passou para a gente. Forte abraço e até a próxima.